O Brasil se despede de um dos primeiros atores, diretores e garotos propaganda do SBT e da televisão brasileira. Morre Bruno Barroso, aos 69 anos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. O Bloco Social Notícias começando. Oi gente, essa semana o Brasil se despediu de um dos primeiros atores e garotos propaganda da TV brasileira, o ator Bruno Barroso. Ele trabalhou na TV Excélsio, fez muito teatro, trabalhou na TV Tupi e nos primeiros anos da TV do Silvio Santos, do SBT, na época TVS. Ele fez Anjo Maldito, novela de 1983 e também Vida Roubada, novela de 83 e 84. Depois afastou-se da TV e fez mais cinco peças. Trabalhou muito tempo dirigindo teatro e também em propagandas de televisão, como da ESSO e da SADIA. Bruno tinha 69 anos e sofria de diabetes. Faleceu no último dia 3 de fevereiro de 2022 em São Paulo. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.